O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele garante que o acesso ao trabalho seja um direito básico. A falta de informação que gera dúvidas. Gera dúvidas para a família, gera dúvidas para a pessoa com autismo e gera dúvidas também para a empresa. Uma das grandes dúvidas é sobre o acesso a essas vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A pessoa com autismo, ela foi incluída como pessoa com deficiência há relativamente pouco tempo. Mas uma vez ela é incluída como dentro dessa população, ela também tem acesso a essas vagas exclusivas e a todos os direitos garantidos nesta lei. Outra grande dúvida é sobre o acesso às vagas de menor aprendiz. Elas em geral são destinadas a pessoas de 14 até 24 anos, mas para a pessoa com deficiência, ela não tem uma idade limite para que termine. Então, a partir dos 14 anos, ela tem acesso a essas vagas e ela pode entrar, seja em qualquer idade, ainda nessas vagas. Além disso, o acesso ao programa Jovem Aprendiz, ele não tem a descontinuidade do pagamento do benefício de prestação continuada, o famoso BPC, o que facilita o processo de inclusão e adaptação, principalmente para os primeiros trabalhos. Eu reforço aqui que um mercado inclusivo, ele é benefício para todos e todas. Diferentes pessoas possuem diferentes ideias, aumentam a autoconfiança, o ambiente humanizado dentro do ambiente corporativo, melhora a eficácia das resoluções de problemas. Diferentes pessoas possuem diferentes ideias, aumentam-se, 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 aumentam-se.